Agora estamos lutando para o povo compreender Que as modinhas sertanejas são fáceis de entender Nossa viola cabucra parece que quer dizer Que o sertão está sorrindo vendo o dia amanhecer Com muita fibra e coragem nós entramos pra valer O sertão está sorrindo vendo o dia amanhecer Sonhando com as manhãs eu ouço o sino bater Os passarinhos cantando, dando vida e mais prazer O sol descampa na serra trazendo o anoitecer A lua clareia o espaço e as matas florescer Com muita fibra e coragem nós entramos pra valer O sertão está sorrindo vendo o dia amanhecer Nossos irmãos lá no campo não devemos esquecer São eles que plantam e correm para a cidade manter Os braços dos lavradores que nos dá o que comer Se não fosse o sertanejo ninguém podia viver Pra defender nossa gente nós entramos pra valer O sertão está sorrindo vendo o dia amanhecer E aí Tchau, tchau.